Música Algumas mentiras beijaram a sua boca A decepção atrasa a outra Eu entendo você Se o coração tem trauma do passar Você te lembra, deve estar rachado Eu entendo você Perdi o seu coração Perdi a porta sobre a calamar E o seu canto desabou Perdi o chão Fazendo uma barriga e brilha a danção Um novo ator em condução Perdi o seu canto desabou 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 Obrigado.